O encontro está bombando e ele não consegue ir embora. Na hora de dar tchau para a galera, ele se enrosca em uma eterna despedida. Conhecidos popularmente como pau de enchente, esses indivíduos afirmam repetidas vezes que estão indo embora, se despedem dos amigos, mas sempre acabam se enroscando em uma rodinha qualquer. Não, eu vou ter que ir, eu preciso ir embora, cara. Ah, não, não acredito. Ah, cara, vou ter que ficar. Você estava indo embora? Vou tomar a saideira. Vamos lá, vou tomar mais um, aqui. Só mais cinco minutinhos. É, já aconteceu de eu dar 12 vezes o tchau para a mesma pessoa e perceber que no final da festa ela foi embora antes de mim. Veja como funciona. O sujeito tenta sair pelo portão, mas não param de entrar pessoas com ainda mais cerveja. Então, ele tenta sair pela escada e o fluxo de gente subindo o impede de sair. A cada pessoa que chega, uma nova despedida, num ciclo sem fim. Tem que ir, pessoal. Infelizmente, é assim, é vida e é assim. Eu preciso ir embora agora. Ninguém vai se opor, ó. Estou indo. Vocês estão chegando, eu estou indo, é mole. Ai, meu Deus. Alô. Fala, bolacha. Peraí, tu está chegando? O GPS está pertinho já, então eu vou te esperar, então. Não vou fazer essa desfeita, vou fazer esse sacrifício aqui, tá bom? Mas, ó, comigo é cinco minutinhos, hein? Eu sou assim, sabe? Eu não sei o que dá em mim. Às vezes o evento está bombando, assim, e me dá um circuito que eu preciso ir embora, entendeu? Preciso ir embora. Eu não posso nem mais ficar aqui agora. Preciso ir embora rapidinho. Só para eu me despedir do pessoal. É cinco minutinhos, tá? Eu vou lhe falar com o pessoal. Vou ficar mais um pouquinho. E no próximo programa, a festa nunca tem fim. E aí, para minha felicidade, quando me dei conta, minha casa tinha virado uma pista de dança. Se despedem dos amigos, mas sempre acabam se enroscando em uma rodinha qualquer. Acabou o ar. Acabou o ar. Foi bom. Beba com moderação.